Como desenhar o Superman? Vamos começar pelo olho dele. Faça essa linha puxando um lado do outro, faça essa bolinha no meio, faça a sobrancelha dele com essas curvas reta, pinta ela. Do lado você vai descer o nariz, uma linha vertical, faça essa diagonal embaixo, faça o outro olho dele, faça um pontinho no nariz, faça a boca embaixo e outro tracinho embaixo. Faça essa parte do rosto, que é a testa, faça essa sobrancelha colada bem do ladinho, faça essa parte de cima fazendo esse fio de cabelo que ele tem na testa, faça o outro lado, desceu um pouco, faça a orelha bem do lado do nariz. Pronto, desenha, desce essa parte de baixo, desce a outra parte do rosto, o queixo dele você faça tipo quadrado, ele reto, com essas linhas reta, faça esse tracinho embaixo, faça esse detalhe no meio da orelha, faça o cabelo, deixando esse topete de um lado. Embaixo da orelha desce essa linha, faça essa linha no pescoço, faça essa curva, faça essa capa, que é o uniforme dele. Agora você desce outra linha embaixo do queixo, que é o pescoço, e faça o outro lado da capa dele no ombro, aí puxa essa linha horizontal, faça essa linha no pescoço, agora é só pintar. Vai pintar na capa, pinta o cabelo, pronto, tá feito.